Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui para mais um vídeo. Sejam bem-vindos todos os novos inscritos, eu estou com meu coração em festa por ter vocês aqui nesse canal, tá bom? Nesse canal eu trago coisas rápidas e fáceis, coisas que qualquer pessoa pode fazer. Até pessoas que nunca pegaram uma máquina de costura conseguem fazer muitas peças que eu ensino aqui. Então, é um prazer tê-los por aqui, que Oxalá abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? E se você quiser ir mais a fundo na costura do Axé, torne-se membro do canal. E você, sendo membro, você tem acesso a outros vídeos de cortes, de medidas, de economia, de tecido, principalmente, né? Sempre bom economizar. E várias outras coisas sobre a nossa costura, tá bom? Então, se quiser saber mais, seja membro do canal. A gente tem três modalidades de membros. Membro do Axé, membro ouro e membro diamante. Lembrando que o membro diamante é o que tem um grupo direto comigo no WhatsApp. Então, você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo, no nosso grupo, que hoje já se tornou uma família. Assim como o canal também já se tornou uma família, e eu sou muito grata a Deus por isso. Hoje a gente vai fazer uma saia básica, porém uma saia com detalhes diferentes. A gente vai usar o entremeio. Entremeio é o nome que chamamos aqui, viu? Se você chama na sua terra por outro nome, me perdoe. Mas esse é o nome que a gente chama aqui em Manaus, tá bom? Então, o que é que eu vou precisar? A minha saia vai ter três metros de roda, então eu vou usar a mesma quantidade de entremeio. Três metros de entremeio. Duas faixas... Gente, engatou o tecido aqui. Duas faixas de oxfordine de três metros por trinta e sete e meio de altura, tá bom? Então, aqui, ó, já está todo feito o acabamento, ok? Todo feito o acabamento. Todo no overlock, tá? São duas faixas dessa, né? De três metros por trinta e sete e meio. E a nossa faixa do cos, tá? Vinte por um e meio, tá bom? Nesse tamanho de cos, você faz do M ao GG, tá? Tranquilamente. Se você for fazer um tamanho P, você diminui esse cos de um e meio pra um metro, tá? Mais o do M em diante, você pode fazer. Se for do GG em diante extra G, você aumenta esse cos de trinta centímetros, vinte centímetros, tá? Até o critério, tá certo? Então, bora costurar? Deixa eu posicionar vocês aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer, né? É colocar... Deixa eu ver como que esse negócio engatou aqui. Pronto. É colocar o nosso entremeio. Então, eu vou pegar uma das minhas faixas... Tirar aqui. Uma das minhas faixas de trinta e sete e meio por três metros. E vou colocar aqui. Lembrando que... Se você vai usar... É... O entremeio de algodão, seria bom molhar ele primeiro, porque ele pode encolher. Tá bom? Preparar. Chama-se preparar o tecido. Verifica qual é o lado correto. E eu venho aqui, ó. Sempre... Ó. Aqui é o meu lado correto. Eu vou virar... E vou posicionar o meu tecido aqui. Deu pra vocês entenderem? Aqui é o meu lado... Correto. Eu vou posicionar o meu tecido aqui. Tá? Lado contrário. Então... Sempre o tecido pela parte de cima. Porque por ser uma peça de algodão, né? Às vezes pode dar uma movimentada, uma esticada. E quando você coloca aqui... Tá vendo? Aqui vai ser a parte da frente. Eu venho... Vou colocar aqui os três metros. Por isso é que a minha... Minhas faixas já tem que tá feito o acabamento. Tá bom? Ó. Ela já tem que tá feito o acabamento. Porque quando eu coloco aqui... Né? Já tá tudo ok. E aqui pela frente vai ficar dessa forma. Eu venho aqui... E coloco... Os três metros... Os meus três metros de faixa. No outro... Na outra faixa eu vou fazer a mesma coisa. Né? Então... Eu vou finalizar aqui. E eu volto com vocês pra colocarmos a nossa outra... Faixa aqui de três metros por trinta e sete e meio. Certo? Então, meus amores... Ó. Terminei aqui. Aqui é a parte da frente. E a gente vem agora... Pra nossa outra faixa de trinta e sete e meio. Por três metros. Certo? Que aí nós vamos colocar... Aqui. Ó. Mesmo lado que colocamos o outro... Ó. A gente vem aqui, ó. E vai colocar esse. Da mesma forma. Ângela, só existe essa forma de colocar e imprimir? Não. Existem outras formas também. Essa... É como eu digo pra vocês, gente. Eu testo... Eu testo... Eu testo as coisas pra eu trazer aqui pra vocês... Mais fácil possível. Por quê? Porque esse canal é para iniciantes. Então... Eu tenho... Eu tenho... Que trazer aqui... As coisas... Bem mastigadas... Já testadas... Né? Pra vocês... Já irem na certa. Esta... É a minha missão. E ó. Fica assim na parte da frente. Vamos que vamos. Aqui a gente vai colocar os três metros também na faixa. Do mesmo jeitinho. Tá bom? Terminando aqui, a gente vai colocar o pós. Tá? Eu vou terminar aqui. Essa parte. Volto com vocês. Então, meus amores. Tremei o colocado. Ó. Né? Agora a gente vai colocar o cós. Tem duas maneiras de você fazer a parte da pala da saia, né? Você pode fazer aquela que você usa só o fio regulador, né? É aquela que você faz assim, deixa aberto aqui e usa o fio regulador. Ou pode fazer como eu faço com o elástico mesmo. Que aí, nesse caso, você pode usar tanto o fio regulador quanto o elástico. Tá bom? Eu vou trazer em outro momento essa que fica aberta e você pode usar o fio regulador, tá bom? Ó. Então, frente com frente, eu vou fazer as nossas famosas pregas, certo? Venho aqui, vou colocando as minhas pregas mais ou menos de um centímetro na distância de dois dedos a cada prega mais ou menos. Lembrando que isso aqui é pra essa saia que tem três metros, tá? Se a tua saia tiver mais metros de tecido, você vai ter que aproximar mais, ó. Dessa forma. Se a tua saia tem mais metros de tecido, aí você vai aproximar mais as suas preguinhas, tá? Ou você pode fazer também o... Sem ser as pregas, gente. Meu Deus, me fugiu da memória agora. O franzido. Eu vou, inclusive, vou trazer pra vocês uma saia que eu nunca trouxe, gente. Porque como eu gosto das pregas, eu nunca trouxe uma saia fazendo franzido, mas eu vou trazer pra vocês. Eu acho até injusto isso, né? Tem gente que não gosta das pregas, que prefere franzido. Então, eu vou trazer pra vocês. Uma com franzido. E aqui, ó, eu vou acoplar aqui meus três metros de saia nesse um metro e meio de... De... De cois. Ah, se eu for fazer uma pê, eu vou acoplar meus três metros em um metro de cois. Tá? Aí você sabe que você tem que aproximar mais as suas preguinhas. Tem um vídeo no canal. Quem é membro tem um vídeo bem detalhado de como colocar isso aqui. E dá certinho. Tá bom? É... Mas se você não é membro, também tem um vídeo no canal que eu explico uma forma bem mais fácil. Que não vai sobrar e nem faltar tecido. Se eu não me engano, é... É como colocar cois. Alguma coisa assim. O nome do vídeo. Dá uma maratonada aí nos meus vídeos. Ajuda o canal. A crescer. Que é pra... Pra eu trazer cada vez mais conteúdos pra vocês. Vocês sabem que uma pessoa entusiasmada, né? Trabalha muito melhor. Então... Vamos que vamos. Que aí eu venho trazendo cada vez mais conteúdos pra vocês. Vem aqui até o finalzinho. Colocando... As minhas pregas... Olha aqui, ó. Como dá certinho. Olha aqui, ó. Eu faço... Tá vendo, gente? Colocado aqui... O meu... As minhas preguinhas. Eu já volto com vocês. Eu já volto com vocês pra gente... Fechar a nossa saia, tá bom? Bem, gente... Não deu pra terminar no mesmo dia. Tive que parar. Mas vamos continuar com a nossa saia. Certo? Aqui... Aqui... Já... Cois... Colocado... Né? Então... Gente, nem tinha observado aqui que eu vou fazer uma outra costura aqui nesse cois. Porque falhou o ponto. Eu não sei porquê. Não recordava dessa parte. Vou já fazer essa costura e volto com vocês. Pra gente fazer o fechamento da saia. Tá bom? Então, meus amores, agora a gente vai fechar a nossa saia. A gente vai fechar aqui a lateral. Está certo que aqui, ó. As costuras vão se encontrar principalmente aqui onde a gente colocou o nosso detalhe. Ó. Tá? Isso é super mega importante. Tanto que quando você vai cortar, você... Eu gosto de cortar tudo junto justamente por isso. Eu vou fazer, ó. Como ele tá abertinho assim, eu vou fazer um zigue-zague aqui. Pra segurar. Né? Pra quando a gente costurar, ele não ficar fora do... Da costura. Pra não ficar abertinho. Tudo são detalhes que a gente tem que prestar atenção. Porque se não é que você chega lá. Aí, ah, tá abertão. Vai dar diferença. Quando você for fazer a tua costura. A gente vai fechar. Eu vou fazer um zigue-zague aqui. Eu vou... Logo depois desse vídeo aqui, eu vou fazer um outro vídeo. De uma saia básica. Sendo que com abertura aqui na lateral pra você usar fio regulador. Que eu não me lembro de ter feito isso no canal. Porque eu uso o fio tanto pra... Tanto na... Na passagem que eu faço pro elástico, quanto o fio, entendeu? Eu uso os dois. Tanto o elástico quanto o fio. Então, eu não faço desse modelo aberto. Aqui pra eu vender, né? Mas aí eu vou trazer aqui pra vocês. Porque tem gente que prefere nesse modelo. As pessoas às vezes me pedem. Mas aí eu digo que eu não tenho. E aí elas pegam a normal mesmo. Esse modelo que eu faço. Às vezes é porque tem pai de santo que compra pra deixar na casa, né? Então, é importante ele usar o fio regulador. Porque aí ela vai vestir qualquer tamanho. Do P ao GG, esse tamanho não vai ter problema. Certo? Certo? Aí, eu tenho essa rendinha aqui, ó. Eu vou colocar aqui na barra. Deixa eu ver se vai ficar legal. Não, gente. Não vai ficar legal. Então, a gente pode colocar um bordado. Um bordado em inglês mesmo. Vamos lá. Olha que graça. Né? Eu vou fazer assim. Como eu já fiz overlock aqui. Eu vou fazer overlock aqui também. Por quê? Porque aí... Não, aí eu não precisaria virar. Mas eu vou... Vou fazer assim mesmo. Depois eu faço só rebater. Pronto, ó. Frente do meu bordado. Faço logo o meu acabamento aqui, ó. Dou duas viradinhas. E já começo aqui. Abro a minha costura. Dou duas viradinhas e começo a aplicar o meu bordado em inglês. E esse bordado, gente, é um espetáculo. Muito, muito lindo. Se eu comprei agora no Rio... Aqui também tem, só que é um pouco mais caro, né? Eu comprei lá no... Lá em Madureira. Shopping da Macumba, chamado. Gente, mas eu fui tão rápido. Eu não passei duas horas. Duas horas. Acho que eu não passei uma hora lá dentro. Mas é tanta coisa, tanta coisa que a gente se perde, né? De verdade. Não deu tempo nem de eu pegar cartãozinho, perguntar se o pessoal mandava aqui pra Manaus, né? Não fiz nada disso, porque... A gente tava de passagem no Rio. Tava indo pra região dos lagos. E como éramos em sete, né? Não é justo. Ficaram me esperando. Aí... Passei menos de uma hora. Acho que eu passei uma hora dentro do... Do shopping. Mas vi muita coisa legal, muita coisa boa de preço. Mas também muita coisa com o valor igual daqui de Manaus. E aí, aqui... Eu vou até o final, né? Colocar. E aí, eu vou vir... E vou rebater. Viro pela frente. Passo uma costurinha aqui. Tá bom? Eu vou fazer isso. E volto com vocês... Pra gente finalizar a nossa saia. Então, gente... Como o nosso bordado tem esse detalhe em dourado... Eu decidi colocar aqui também. Ao invés de rebater a costura... Colocar essa fita de cetim dourada. Você pode colocar na largura que você tiver aí. Eu tô colocando a de... 20, eu acho 25. Pode pôr aquela fininha. Fica muito bonita. Dê-la colocar alguma... Ou pode só rebater também. Da forma que eu ia fazer. Só rebater essa costura. Tá bom? Aqui a gente vai passar duas costuras. Como ela é uma fita mais larga. A gente vai passar uma costura aqui. E uma costura aqui em cima. Pra que ela fique bem... Vamos ajeitando. Direitinho. Sempre que a costura tá acima. Tá, gente? Aqui, ó... Aqui, ó... Aqui atrás, sempre a nossa costura pra cima. Vamos arrumando direitinho. E aí a gente vai... Eu coloco minha mão aqui atrás, mas eu não puxo. Tá, gente? É só pra dar apoio, porque o calcador escorrega na fita de cetim. Ainda mais quando ela é assim, mais larga. E aí... Pra não escorregar, a gente dá só um apoiozinho aqui. Senão ele fica patinando em cima da fita de cetim. E a gente dá só um apoio pra não acontecer isso. Eu vou fazer isso em toda a volta da saia e volto com vocês, tá? Prontinho, meus amores. Olha como ficou o nosso detalhe. Lindo, né? E agora a gente vai aqui pro cós. Vamos... Como eu fiz lá embaixo com a costura aberta, né? Eu vou abrir. Ângela, que largura eu faço? Depende da largura do teu elástico. Ou se você vai usar o fio regulador. Eu uso o elástico de 30. Então, eu faço a minha canaleta com 35, né? 3,5. Mas depende aí do que você vai usar. Da largura do elástico que você vai usar. Tá? Vai lá no ferro, passa. Tudo certinho, pra não correr o risco de colocar... De fazer essa canaleta torta. Como eu sempre falo pra vocês. Eu não faço isso, porque isso é um trabalho diário meu, né? Então, a gente vai acostumando. Vai acostumando a trabalhar no horômetro. E aí, não tem esse problema. Mas não tem segurança. Ah, eu não quero estragar tecido. Compro TNT. Faz todo o teu protótipo no TNT. Inclusive, a parte da costura. Que você não vai ter prejuízo. Por quê? Porque o TNT é bem baratinho, né, gente? Não é que não vai ter prejuízo. Mas aí, você não vai ter um gasto alto pra prender. Acabou a linha da bobina. Mas, enfim. A nossa saia tá pronta, né, gente? Era isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. O... Do vídeo era como colocar, né? O nosso entremeio. Certo? E aí, esses detalhes aqui já foram... É... Detalhes fora a parte. Que eu nem pensava em... Em colocar. E mesmo assim, a nossa saia ficou maravilhosa. Eu vou trazer... Ela pra vocês aqui no... No... No manequim. Tá? Eu vou deixar a foto logo após o vídeo. Ela terminada no manequim. Aqui só falta colocar o elástico, né? A parte do elástico. Só isso. Então... Agradeço por mais um vídeo. Por quem tá assistindo. Um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Que nosso Pai Oxalá possa abençoar cada lar dessas pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo. Tá bom? Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Porque isso ajuda bastante o canal a crescer. Um beijo no coração. Fiquem todos e todas com Deus. Um beijo no coração.